Sim! Estou aqui de novo... Não! Estou aqui mais uma vez! Você já sabe pra quê! E antes de começar o programa Eu queria falar aí ó! Saiu a Total Guitar Brasil Número... Que número é esse? Número 23! Número 23! E ó quem está nela aqui ó! Silas Fernando! Sim! Eu! Dá pra ver aí? Então... E o lance é o seguinte, eu queria agradecer O pessoal da... Da Total Guitar Brasil Pela essa matéria sensacional minha que saiu aí ó! Uhuuu! Coisa louca! Cinco páginas de matéria falando da minha Mudança nos Estados Unidos, das conquistas aqui Queria recomendar Essa revista muito bacana, cara! Tem coluna do Rafael Bittencourt Muito legal! Tem Michel Responde Michel Leme, grande guitarrista brasileiro Quem não conhece! E eu queria agradecer o Célio Ramos O Cesar Deschen E o Vanderson Que é o pessoal... Os que trazem dessa... Dessa edição maravilhosa Da Total Guitar A Total Guitar é uma revista inglesa E ela foi nacionalizada agora pro Brasil Parte do conteúdo continua Britânico E a outra parte do conteúdo é conteúdo brasileiro Pra realidade brasileira Tem uma porção de reviews, entrevistas E o mais legal dessa revista Toda parte de... De leaks e lição e etc... Você tem exemplos em vídeo online Então se você compra a revista Automaticamente você... Acho que pega um código lá E você tem acesso a todo o conteúdo online Com um monte de vídeo aula É muito legal Total Guitar Compre o número 23 Que eu estou nela Leia E é isso aí Hoje vamos falar sobre Como pegar uma guitarra Meia bomba E transformar numa guitarra monstro Ahn... Pra começar vamos dar uma olhada Como ela ficou aí Depois das modificações É isso Música Música Como transformar uma guitarra mediana Numa guitarra fantástica Veja bem Esse assunto depende muito Do tipo de guitarra Que você considera mediana Veja bem No caso aqui Eu escolhi Estava numa guitar center aqui E eu escolhi essa Jackson Randy Rhodes Eu nunca tive uma Jackson Randy Rhodes Eu sempre quis ter É... Incrível Eu tenho um monte de guitarra Mas eu nunca tive a oportunidade De ter uma Jackson Randy Rhodes E eu achei que estava na hora de ter Enfim É... O fato é o seguinte É... Essa guitarra é uma guitarra barata Pros padrões americanos É uma guitarra de... De preço mediano Pra baixo Né... É... Ela... Ela tem um preço de 400 dólares E... Enfim É... Eu... Eu... Achei ela muito bonita Quando eu vim na loja Sentei e toquei E achei o braço fantástico Achei os trastes... Trastes jumbo Ela já vem com trastes jumbo De fábrica Eu achei extremamente bem colocado Os trastes não raspavam Quando você passava a mão Uma coisa muito importante Você vê se os trastes Estão bem acabados Pelas... Partes das extremidades laterais Do... 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 Do braço Não havia empenamento Nada Eu achei o som Mesmo com esses captadores Que já eram um som maravilhoso Esses Jackson aqui Que eu troquei Como vocês estão observando aí na foto Eu já mudei né Os captadores Para o MG 5766 É... Já vou falar desses captadores Mas... Mesmo ela vindo com esses captadores Eu já achei o som bem interessante Achei o som honesto É... Aí o que que eu fiz? Ah... Eu... Começou em Dodge DMG Eu pedi esses captadores Os 56 e... E o... O... O 67... Ah... Não, desculpa O 57... 5766 para a MG Pickups Eles mandaram pra mim Prontamente Da cor que eu queria Porque combina com o que estava Ficou matador visual E... Ah... Falando um pouco dos captadores Os 57 e o 66 Respectivamente Ponte e braço São captadores de alnico O... O imã usado é de alnico Ah... O que não é muito comum Em captadores ativos O captador ativo Geralmente tem imã de cerâmico Por uma série de motivos De timbre etc Não quero me ater muito Ao lance do captador Depois a gente pode falar disso Em outro momento É... Mas é... É baseado num PAF Os Gibsons antigos Os... Os Gibsons PAF antigos Só que com um som mais moderno E muito mais ganho Então... Mas é um timbre de PAF Com anabolizantes, né? Então é muito legal Esse captador É... Tem um som extremamente claro Uma vibe matadora E enfim Ah... A outra coisa Muito interessante É o seguinte Ela vem com uma Floyd Rose Xing Ling Chinesa Fabricada pela própria Floyd Rose Não é nenhuma outra marca Que fabrica A própria Floyd Rose fabrica Floyd Rose Specialized É uma Floyd Rose Desenhada pra Jackson Ela vem... Ela vem com uma haste Que é essa daqui Que eu já tirei e troquei por uma... Por uma... Uma... Uma haste da All Parts Que é de aço E... E tem o... 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 em si é a haste, então eu comprei uma haste melhor, isso também é fácil de encontrar aí no Brasil, você pode comprar online, você pode comprar na Teodoro Sampaio, enfim, não é o fim do mundo, é só você pesquisar ou Schaller ou All Parts, All Parts tem uma haste muito interessante, não adianta você trocar só a haste, você precisa trocar a haste e o copinho, então você tem que desmontar a Floyd Rose e montar de novo, a minha precisei passar um pouco de lima para ela poder entrar o copinho novo, porque não era do mesmo, o buraco não era igual, mas na maioria das vezes é muito fácil de trocar, basicamente foi isso que eu fiz na guitarra, basicamente foi isso que eu fiz, uma coisa muito simples, uma guitarra barata, que se você for contar todos os custos a mais que eu coloquei nela para transformar ela em uma guitarra que eu considero hoje uma guitarra matadora, foi basicamente o seguinte, 400 dólares de guitarra, mais 200 e pouco de captador, mais 15 de haste, então você teve aí 400, 600, 500, 620 dólares de investimento num instrumento que ficou um instrumento pró, então vamos comer a sua avó, então acho que é isso aí cara, basicamente é uma dica rápida, com pouco dinheiro você pode fazer uma diferença interessante, consegue, você vai ver que no final o investimento de uma guitarra top de linha, ou ficaria abaixo e com o mesmo nível de qualidade, eu diria, veja bem, eu não estou querendo dizer que, eu não estou querendo ser absoluto, porque as pessoas tem maneira de entender as coisas de maneira absoluta, eu não estou sendo absoluto, não significa que uma guitarra de 1.500 dólares não tenha uma madeira melhor, não tenha um acabamento mais interessante, enfim, mas eu estou falando o seguinte, via de regra é muito fácil você transformar uma guitarra meia bomba numa guitarra monstro, com um investimento pequeno, trocando os captadores, uma haste, né, e eu troquei haste, ficou perfeito, não tem mais jogo, a performance da da Floyd Rose ficou bem melhor, enfim, veja bem, estou falando no caso de uma guitarra com Floyd Rose, captadores e uma guitarra desenhada meio para metal, é só uma dica, não é uma regra, pelo amor de Deus, não estou ditando regra, não estou cagando regra, nem dizendo que tem que ser assim, é só uma dica, obviamente que existe uma variedade gigante de guitarras nessa faixa de preço, o que tem que levar em consideração é a tocabilidade da parada e se o timbre já funciona, enfim, acho que vocês entenderam, né, é isso aí, fique ligado aí que eu vou fazer um comparativo entre os captadores que tinha nela, que eu já gravei, e os captadores que agora estão, depois vai aparecer num programa que deve entrar no ar aí no final de semana, que é um programa em inglês, mas que tem um comparativo, vai estar legendado, é um comparativo entre os captadores M5766 versus os captadores originais, só para sentir a diferença de como esses captadores falam extremamente melhor do que os originais, aí depois que você tirar isso daqui, você pega e joga no lixo, porque vender para alguém é meio sacanagem, né? Se inscreva aqui no SilaCF, se inscreva no canal, se inscreva no canal, você pode fazer várias coisas, você pode se inscrever no canal, você pode apertar o sininho aí, e tem uma outra parada aí que você pode, olha, eu quero receber notificações do canal, enfim, se você faz qualquer uma dessas três ações, ou se você faz todas, a garantia de que você vai receber um aviso de que o programa está no ar é muito maior, principalmente se você apertar o sininho. Se alguém estiver interessado no meu álbum Must Be The Wrong Year, eu vou deixar os links aí na descrição do programa, da Amazon, da Google Player e do iTunes Music Store. Não se esqueça de se inscrever no canal. E, gente, muito obrigado a todos, espero que esse programa tenha ajudado um pouco vocês, inclusive o japonês. Cara, toda vez que eu estou gravando eu fico com esse sentimento de que eu estou esquecendo de falar alguma coisa. Muito provavelmente esqueci de falar alguma coisa, mas foda-se. Gente, muito obrigado, vocês são demais. Beijo. Tchau.